Pariston Hill é um dos hunters mais malévolos que já existiu, seu nível de manipulação não pode ser mensurado E quando falamos em manipulação, não me refiro ao tipo de NEM, mas sim seus complexos jogos para colocar cada peça onde quer Pariston pode ser o responsável por milhões de mortes no mundo humano e isso inclui até mesmo a de Isaac Netero Como? Libertando a Rainha das Formigas Quimera Quer saber mais sobre Pariston Hill? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Trazendo um vídeo de Pariston Hill, um dos hunters mais terríveis que já existiu, seu nível de manipulação, seus jogos sujos são simplesmente incríveis Ele gosta de ser odiado, isto que o motiva E Pariston pode estar por trás de várias mortes no mundo dos caçadores De milhões de pessoas ao clã curta ou mesmo a Isaac Netero Exatamente, assiste até o fim porque esse vídeo está bem legal Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever Se inscrevam que é mangalático, dispara o like e confere se o sininho está ativado para receber notificações de vídeos como esse E agora sim, vamos falar de Pariston Hill Desde o arco das eleições para presidente da associação Hunter x Hunter deu uma guinada em sua narrativa Se concentrando muito mais em intrigas e até mesmo em política Envolvindo todo o V5, a união dos cinco maiores países do mundo humano contra o Império Kaqin E a sua busca por um herdeiro e a viagem ao continente proibido Portanto é seguro dizer que as intrigas ganharam um lugar muito maior de destaque do que as lutas ou aventuras Pelo menos por enquanto E um personagem que condense e exemplifica toda essa mudança é Pariston Hill Pariston é um caçador de três estrelas Isso significa que ele fez uma contribuição notável em diversos campos diferentes Incluindo o seu Ao mesmo tempo em que fazia também seus discípulos atingirem grandes feitos em todos os seus respectivos campos Infelizmente até agora não temos material suficiente nem mesmo para avaliar o seu nível de força Mas mesmo assim podemos adivinhar que ele é bastante poderoso Jim Freaks sugeriu que Pariston não era tão forte quanto ele Mas Pariston com um sorriso malicioso diz que Jim o está subestimando demais Talvez uma grande dica sobre a sua destreza no uso do NEM É que ele pertencia aos doze zodíacos que foram escolhidos a dedo pelo próprio Isaac Netero E era um grupo conhecido por treinar diretamente com o próprio Netero Mas o grande ponto que torna Pariston Hill assustador não são as possibilidades de uso do seu NEM ou Ratsus Quebrados Ele é um vilão do qual não conhecemos suas capacidades físicas ou do uso de NEM ainda Mas que provavelmente é o personagem mais assustador da história até agora Mesmo o quarto príncipe que é um psicopata é superado porque bem sabemos o que o príncipe é Já Pariston é obscuro sobre seus planos e uma coisa é certa O que quer que ele planeje isto vai custar muitas vidas até a conclusão É um tema comum com Pariston que todos ao seu redor sabem que ele fez um monte de coisas ruins Mas que ninguém pode colocar o dedo sobre o que exatamente ele fez Quando voltamos um pouco e analisamos as entrelinhas da história até aqui Podemos achar algumas dicas curiosas Coisas que colocam Pariston em um nível de ameaça ao nível que uma calamidade pode fazer Capaz de devastar o mundo humano E como ele começou isso levando Netero a morte Sabemos que Isaac Netero tornou Pariston seu vice-presidente Porque ele sentiu que seria bastante divertido ser hostilizado por todos os outros zodíacos E Netero disse explicitamente que achava Pariston interessante Mesmo sendo o tipo de pessoa que ele mais odiava Mas o que exatamente Pariston pode ter feito? Ele pode ter dado início a uma verdadeira carnificina Entrando em contato com Bion Netero e trazendo a formiga rainha ao mundo humano Isso mesmo, você já se perguntou como a rainha formiga cruzou todo o mar para chegar ao mundo humano O lago Mobius é enorme Bion de suas viagens do passado pode ter trazido a rainha e a mantido sob custódia Mas com a ajuda de Pariston deu início ao que vimos no arco das quimeras Bion de o fez para tirar Netero obviamente do caminho e ele poder voltar ao continente escuro E Pariston para dar sequência nos seus jogos A rainha formiga surgiu justamente na costa da NGL Um país onde o povo rejeitou qualquer forma de tecnologia moderna e a possuir era um crime Sua principal forma de correspondência era por meio de cartas Enquanto o principal meio de transporte era por cavalo Ou seja, sem comunicações para dificultar as coisas E eu vejo com muita dificuldade que seja uma mera coincidência Que a rainha formiga atravessou o lago Mobius e caiu justamente na NGL Pariston também se juntando ao grupo de Bion de tão rapidamente Após a sua chegada na trama Não é coincidência Eu acho que eles se uniram em algum momento Porque Pariston pensou que poderia mexer com o presidente Utilizando o seu filho, o provocando E Bion de queria a ajuda de Pariston para chegar ao continente escuro Eles não podiam ter certeza de que Netero morreria E possivelmente Pariston realmente nem mesmo queria que isso acontecesse Visto que ele parece demonstrar um certo ressentimento pela morte de Isaac Netero Mas ainda havia uma chance para que isso acontecesse E em qualquer caso eles teriam ganhado muito tempo Tendo Netero caçando diversas formigas Em uma área na qual ele não conseguia se comunicar bem com a associação dos caçadores Misalston acha que Pariston também é responsável pela morte de muitos outros caçadores Ou melhor, pelo desaparecimento deles Isso ainda não está provado Mas faria muito sentido Afinal, encontrar Bion de Netero e mexer com as coisas do novo mundo É uma coisa pela qual pelo menos alguns caçadores acabariam notando Pariston aparentemente os eliminou Para manter esses assuntos por debaixo dos panos Todos nós vimos o arco presidencial Pariston mexeu em todos os outros zodíacos De diversas maneiras possíveis para conseguir votos ou atrapalhar E mesmo com o Pariston dizendo que achava que perderia a eleição Ele ainda assim concorreu e tentou de diversas formas manipular o jogo Interferir ou mesmo provocar os seus companheiros Mas no fim ainda conseguiu a vitória Porém, Pariston posteriormente deixou de ser um presidente E ele deu a Sheedle um aviso que se ela não construísse uma organização que fosse entre aspas divertida Ele iria bagunçar seriamente as coisas para ela Sabemos que Pariston pegou todas as formigas quimera que sobraram do processo de transformação Que os guardas reais desenvolveram e atualmente as controla Sua principal motivação é destruir a felicidade Ele se empolga vendo as pessoas o odiando e sente vontade de destruir as coisas que ele ama Tenho quase certeza de que ele planejou todo o arco da formiga quimera Incluindo a morte de Isaac Netero E agora ele tem 5 mil formigas para se divertir Some isso com outras teorias como De ele estar ligado a exemplo ao genocídio De todo o clã curta de Curapica se passando por Sheila A mulher que fez Curapica sair da vila E que acabou mostrando a localização da sua tribo para a trupe fantasma se vingar Com tudo isso você nota em que o Pariston não se parece com o Hunter Ele parece mais com uma catástrofe que pode causar mortes com suas manipulações e jogos sujos Na minha opinião ele é mais perigoso do que Meruem ou mesmo os guardas reais O dano que ele pode causar com sua manipulação e o seu charme é enorme E isto sem utilizar a sua habilidade nem Ele encontra alegria na morte e na queda das pessoas E não se preocupa com as consequências ou vidas humanas perdidas no processo Ele com certeza está no nível de Jin Esses dois personagens podem ser talvez mais fortes do que o velho Netero É assustador que haja um personagem tão malicioso Com um fundo inexplorado Tornando impossível dar uma escala sobre o quão perigoso ele é Mas visto as coisas que sabemos do continente escuro e essas teorias Estamos enviando para lá a nossa própria calamidade E é isso meus amigos Essa é a matéria que eu realmente acredito que Pariston com Beyond são responsáveis por libertarem a rainha das formigas Especificamente na LGL Um país sem qualquer tipo de comunicação Beyond por seus motivos de querer tirar seu pai e poder voltar ao continente E Pariston por ser quem ele é Um cara que gosta de manipular e fazer todos esses jogos Sendo odiado Não à toa ele tem as formigas que sobraram sob o seu controle Como? Porque ele já estava no comando disso há muito tempo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixa um like Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau Tchau